Esta é a parte 2, assista também as partes 3 e 4. As pessoas tinham que ter um pouco mais de consciência, é que é o seguinte, até hoje, igual eu falei aqui em uma entrevista que eu dei, ninguém entendeu a real importância da passagem de Jesus Cristo. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo, contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraidamente sério. Até hoje, pessoalmente, e isso é uma opinião pessoal, eu acho que até hoje ninguém entendeu a importância da passagem de Jesus Cristo no nosso planeta. Por quê? Porque as pessoas criaram doutrinas em relações a tudo isso. E quando você lê principalmente o cristianismo primitivo, a gente vê que o Cristo, ele era mais parecido com o Buda do que com esse Cristo criado pela igreja católica. Tanto que você encontra-se muitas coisas do grego, da filosofia grega, nas escrituras, nas primeiras bíblias, que as primeiras bíblias foram escritas aqui na Europa em grego, se eu não me engano. Então, quer dizer... Uma grande influência da filosofia grega sobre o cristianismo. Então, assim, eu não gosto muito de filosofar, porque senão você entra assim, nem utilizar muito... Porque eu vejo aqui na França, os franceses são completamente... Porque o francês lê muito e estuda muito. Os franceses aqui são extremamente intelectualizados. Então, quando eles exprimem as coisas deles, as visões deles, são extremamente intelectualizadas. E eu tento explicar pra eles que a espiritualidade é uma coisa simples. Outra coisa que eu tô sempre falando aqui, o mundo está mistificado por três coisas. Pela vida, pela morte e pela vida extraterrestre. Essas três coisinhas aqui, o mundo tá mistificado nisso aqui. A vida é uma coisa normal, a morte é uma coisa normal, e a vida extraterrestre é uma coisa normal. São coisas normais. A questão... Você tem capacidade de entrar dentro de você e começar a trabalhar pra pôr o que tá dentro, pra fora? Pra você ter uma outra visão do que você é? Se você não tem, você tá mistificado. O mundo tá mistificado por coisas que são normais. Então, é por isso que o planeta tá na situação que tá... As pessoas estão na situação que estão... As pessoas sofrem... Depois que eu comecei a fazer esse trabalho, fazem anos já, sobre a minha própria pessoa, Eu não sofro mais de nada. É, aquela história, né? Que o Jesus dizia assim... Vinde a mim todos que está sobrecarregados sobre o fardo, e eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve, meu peso é suave. É mais ou menos isso. O que ele traz pra gente, informação e conhecimento sobre a espiritualidade, que é o título do seu canal, É no sentido de nos aliviar, de nos tirar essa carga que a gente traz de cima da gente, E entender que a coisa é simples, né? Como você diz. Tudo é simples. A questão é depois... Eu vejo aqui na França, os franceses são extremamente intelectualizados, conhecem de... Teve gente que ligou pra mim, conhecia melhor, lia mais do que eu, conhecia mais do que eu, na parte teórica, ou na parte intelectual. Mas quando eu perguntava pra ele, e as outras pessoas? Eu falava assim, ah, não aguento, eu não suporto gente. Então o que adianta? Você estuda tudo, você lê, meu irmão. Pra onde tá levando isso, né? Pra onde ele tá levando isso? O importante da vida, eu canto de falar, eu sempre falei, o importante da vida é o outro. É. O importante é de saber que o outro existe. É uma maravilha de saber que as pessoas existem. Que eu posso compartilhar esse mundo com a minha família, com outras pessoas. Pessoas que eu nem conheço, que eu nem vi, mas eu sei que elas existem. É maravilhoso isso aí. É. A gente tem que amar a pessoa, o ser humano, né? Não a pessoa individual, meu pai, minha mãe, meu irmão. Mas o ser humano, a humanidade, né? É. E a gente tem que entender que o que a gente faz com uma pessoa, a gente faz com a humanidade toda. Exatamente. Exatamente. Como os espíritos falam, falam assim, não, se tem que começar é por você mesmo o trabalho. E quando você viu por... Se a gente faz por nós, a gente tá fazendo pela humanidade. É lógico, você começa o trabalho por você mesmo. E quando você vê que o trabalho tá começando aí pra todos os lados aí, tá começando... Você vê que você pode dar... Porque tem gente que rejeita também o seu amor, a sua compaixão, o seu perdão. Quantas pessoas eu vi aqui que eu falava assim, mas eu gosto de você, eu amo você como irmão. Eu não te conheço, nós não somos da mesma forma, eu gosto de você, eu amo você como meu irmão. As pessoas, tem gente que sai correndo, tem gente que tem medo. Você tá entendendo? Mas é a realidade. É a realidade. Quer queira, quer não. No dia que você entender que você e o outro são a mesma entidade, quer dizer, dividida, que vivem uma experiência num mundo que seja inês ou no outro, você já começou a entender um pouquinho do que você é. É. A gente confunde a personalidade, que é o ego, com o que você é em essência, né? Aí as pessoas dizem, eu gosto de você, eu não gosto de você. Você tá se referindo ao ego, você tá se referindo à pessoa, à personalidade que ele expressa, àquele personagem. personagem, mas você tem que amar, além do personagem, você tem que amar o ser humano, né? Que na essência é divino. Então você ama qualquer pessoa na rua, ama até uma pessoa que você não gosta, né? A gente tava falando de política, então a política divide muito. Eu adoro fulano, detesto ciclano, mas você tem que entender que aquilo ali é um personagem, tem um papel a cumprir, né? Às vezes até incômodo, mas é um papel que ele tá cumprindo. Então, mas o problema da política, o problema da política, que eu teve, eu teve gente da minha família que trabalhou com isso aí, mexeu com isso aí. Eu falei, olha, o problema da política é sempre a mesma coisa. E a cidade? E o Estado? E o país? Será que a gente ama o país? Será que essas pessoas que estão aí amam realmente o nosso país? Porque quando você ama, você não briga, você não tem discussão, né? Não tem ódio, não tem guerra, não tem, sabe? Tudo tem que ser feito de uma maneira onde as pessoas possam se sentir bem, viver em paz, viver tranquilo. E infelizmente não é o caso do Brasil, mas é o caso também de vários países do mundo. Porque aqui na França também agora a criminalidade está aumentando bastante, já faz bastante tempo. Os franceses também odeiam, odeiam tudo, só vivem com ódio, só vivem com raiva. E assim, é uma confusão mental. Eu sempre falo assim, as pessoas têm que entender principalmente o que é o seu mental, a sua parte mental. Quando você não entende isso, você vive numa confusão mental permanente. Aqui, em certos locais que eu vou, outras pessoas que eu converso, ou coisas que eu faço, eu vejo a confusão mental da pessoa. A pessoa está confusão, o seu mental está completamente alucinado, certo? Algumas pessoas estão alucinadas mentalmente. A gente fala meio pra que isso, cara, né? O trabalho da gente é despertar os que dormem. É trazer luz para os que estão na escuridão, né? A escuridão do ego, da ilusão... É, não adianta, não adianta. Eu conheci um pessoal aqui, eu conheço assim, conheci várias pessoas que estão no meio da espiritualidade aí. E assim, mesmo dentro dessa área aí, existem pessoas que aproveitam das pessoas mais fracas. Com certeza. Aqui, teve um rapaz aqui que eu conheci, eu peguei e comprei o livro dele pra me ler. Eu li o livro dele, eu comecei a ver as passagens do livro. E aí, eu comecei a perceber que em algumas dessas passagens do livro, tinha livros antigos que eu já tinha lido. Que os autores já tinham escrito, no exemplo, na teosofia, há mais de 100 anos, mais de 150 anos. Então, quer dizer, o cara copia o livro. O que o cara está trazendo de novo ali? Mas isso aí é o que acontece muito. É o que acontece muito. As pessoas não fazem esse trabalho de estudo, né? E muitos se tornam líderes pra manipular, pra se beneficiar. Ah, isso aí é o que mais tem. É igual as pessoas, né? Porque você não ganha dinheiro com isso. Pra que eu precisar de dinheiro, gente? O pouco que eu tenho já tá bom demais. É, você já tem seu trabalho, né? Ah, tem o meu trabalho, tem a minha vida. Pra que eu tenho, sabe, ficar correndo atrás de... Que eu vejo também a guerra de ego aqui entre os médios, né? Porque aqui o pessoal cobra, né? Os médios é tudo 150. O mais barato aqui é 75 euros, né? O médio. Uma consulta. É, uma consulta de médios. Os caras têm até cabinete, pô. Sabe? Cabinete medical. Não sei como é que chama aí, do consultório. Consultório, é. Consultório. Aqui é cabinete. O cara vai lá no consultório dele, o cara chega de Mercedes, tá? Quer dizer, tudo esquema, tudo... Sabe, assim, coloca a senhorinha... Coloca a senhorinha todo mês, ela vem lá e fala assim... Não, eu quero conversar com meu marido. E foi embora, não sei o quê. E o marido tá sempre dando... E eu conversei com o cara, falei... Cara, por que você faz isso, velho? O cara nunca mais quis conversar comigo, né? O cara até me cortou. Mas eu falei... Mas, cara, não tem necessidade disso, né? Não tem necessidade de ficar explorando as pessoas. Você foi no calo dele, né? Olha, voltando a Jesus. Por que que mataram Jesus? Porque Jesus foi no templo, derrubou tudo, chamou todo mundo de ladrão e disse que vocês, em vez de fazer aqui um trabalho espiritual, estão fazendo comércio, ganhando dinheiro. Aí mataram ele imediatamente. Pra calar, calar ele. Porque ele tava trazendo luz para as coisas que estavam ocultas, né? Então, ninguém tinha interesse que aquilo aparecesse. Então, assim como esse rapaz afastou você da vista dele... Vai atrapalhar a outra, né? Tem canais aqui que não querem mais que eu dê entrevista. Porque não é que eu tô criticando. Cada um faz aquilo que entende. Mas você não pode ficar mentindo, vitória, meternando pras pessoas, falando coisas que não são reais. Porque a espiritualidade, gente, é um trabalho pessoal que a gente faz ao interior de cada um de nós. É um trabalho individual, não é um trabalho coletivo. Se você perguntar, Jesus existiu? Olha, esse Jesus aí que existe aí, que o pessoal fala da igreja católica, eu nunca acreditei. Desde criança, nunca acreditei. Mas se você perguntar, eu acho que Jesus realmente existiu. Este ser aí, que existiu realmente, e acho, e acho, minha opinião pessoal, que ele era muito maior do que esse Jesus da igreja. Que esse Jesus é completamente doutrinado. Você tá entendendo? Eu acho que o Jesus... É por isso que eu sempre falo, você tem que ler os livros ou da Gnose, da Gnose Cristiana, ou os livros do cristianismo primitivo. Ou se não, também, aqueles que foram banidos da igreja, que no caso são os evangélios, os apócrifos, que foram banidos, principalmente aquele de Tomas, de Tomá, Tomé, aí no Brasil. Então, quer dizer, aí você vê que a história é muito mais interessante. E quando você depois estuda o Budismo, e você vê as palavras de Buda, você vê que é coerente, as duas versões parecem muito. Não existe contradição. E assim como o do Krishna também, né? Do Krishna também. Exatamente. Mas veja bem, mas isso aí, depois é uma visão deles, das experiências dele, e da maneira que eles viveram. É você, depois de você fazer um trabalho pessoal sobre você mesmo. Não é o fulano que vai vir e falar pra você que você... Não, 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 isso não existe. É um trabalho pessoal. Um exemplo aí que aconteceu, há pouco tempo atrás, nos Estados Unidos, um ex-funcionário da CIA, se não me engano, ele disse, olha, os Estados Unidos têm guardado alguns OVNIs que foram recolhidos de acidentes, inclusive dentro deles existia até restos de matéria orgânica, não terrena. Que eles têm guardado, eles têm informações sobre isso, eles fazem engenharia reversa, né? Daqueles aparelhos que foram recolhidos. Aí, isso foi... Antes era um mito, assim, ninguém sabia se era verdade. Aí, de agora, tá vindo à tona que realmente existe isso. Aí, uma pessoa conhecida minha disse, então pode ser que daí venha a nossa salvação, né? Dessas pessoas que estão aí no... Desses extraterrestres, quem sabe, venha nos salvar. Eu digo, poxa, a salvação não vem de fora, não é ninguém que vem nos salvar, não. A salvação vem de dentro da gente. Exatamente, exatamente. Mas isso aí, inclusive, a gente tinha falado a respeito disso, né? Por WhatsApp, a gente tinha conversado um pouco, algumas semanas atrás. E, olha, eu nunca gostei de mexer, nem com espiritualidade, eu sempre quis viver minha vida de homem, mais nada. Mas a ignorância é tanta que as pessoas não querem ler para aprender, ou as pessoas não querem aprender que as coisas, elas são simples, mas a gente complica. E quando complica, dificulta. E quando dificulta, a gente não aprende porra nenhuma. Desculpa o palavrão, mas é a realidade. Então, assim, é chato, por quê? Porque, olha, esse negócio de história de OVNI, sinceramente, eu sou um ser humano, eu gosto do meu planeta, não tenho nada contra os outros planetas, estou vivendo a experiência do planeta até, olha. Que bom. Existe vida em outros planetas, olha. Parabéns. O Criador, o nosso Criador fez a vida para todo lado, não existe só no nosso planeta, isso aí sempre existiu. A questão é o quê? A gente tem que amar o nosso planeta. Não é um extraterrestre, não é Jesus que vai voltar de novo, não é o profeta que vai voltar de novo que vai resolver o nosso problema aqui na Terra, não. O problema que tem que resolver aqui é nós mesmo. É, tá vendo? É nós. Criar nossa própria realidade. Enquanto a gente fica esperando aí a vinda de alguma coisa nova para salvar a gente, o mundo continua fazendo os erros que ele comete, que já fazem vários ciclos que ele faz o mesmo erro. E o culpado disso tudo não é Deus, não é Jesus, não é o profeta, não são os aliens. O problema é nós. O cara que vai roubar a carteira do cara que acorda de manhã para ir trabalhar lá em São Paulo, não é nem um alien, nem Jesus, nem um demônio, é um ser humano, cara. Encarnado na Terra, burrão, que não quer estudar, não quer aprender, que acha que tudo está em cima dele, se as pessoas acreditam que o carmo, o sofrimento... Olha, sabe, é assim, é por isso que eu te falo, é uma confusão mental gigantesca que em vez de fazerem as pessoas evoluírem, infelizmente só colocam elas para trás. É. O ego é uma prisão que a gente tem que romper, né? Um exemplo, essa história de alien, eu falei aqui para os amigos ufólogos aqui na França, muitos vieram aqui em casa, a gente conversou, eu falei, olha, meus amigos, você tem que entender uma coisa, a maioria dessas entidades que estão aí flutuando em cima aí com as navinhas dela, existe tanta coisa nessas aparições aí que você não tem nem ideia. Tem coisas que são criadas pelo Egrégora, que é criado pelo próprio Egrégora do planeta Terra. O segundo são seres extradimensionais, que são capazes de projetar coisas em nossa própria atmosfera. São de outras dimensões, mas que são capazes de colocar coisas aqui na nossa atmosfera terrestre. outras, quer dizer, de mundos paralelos, de seres que têm um poder mental superior ao nosso. E que se você entrasse dentro desse objeto, ele seria vivo, como se ele estivesse vivo. Imagina, outras situações são seres que vêm de outros planetas. Alguns desses seres são científicos, estudam, aprendem, prospectam, olham, veem, analisam, pega, pega, faz isso, faz aquilo. Outros são como seres que vagabondeiam no universo, quer dizer, ele não tem mais planeta. Ele vem num planeta, vai num outro planeta. Não tem planeta mais fixo. Quer dizer, como dizia Hermes Tremegisto, três vezes grande, ou Tote dos egípcios, falava desse jeito. O que está embaixo, está em cima. O que está em cima, está embaixo. É a mesma coisa. É igualzinho sobre o nosso planeta. O que está lá em cima, aí que entra a situação complexa das abduções. As pessoas que são pegas, que são feitas experiências, que são tirados perma, óvulos, ou vários outros tipos de coisas, coisas que não são muito agradáveis. Aí você tem que entender a hibridação. Aí você tem que começar a entender que tem seres que são, que tem outras, tem outros interesses. Outros interesses. Então, quer dizer, o que é? Tudo é informação no universo. Muito desses seres aí é troca de informação. E você vai encontrar a mesma coisa no plano astral, depois da morte física. Tudo isso é uma grande corrente universal de vida. Você está vivendo no ser que é vivo. O planeta é vivo, o seu corpo é vivo. Tudo é vivo, não existe nada de morto. O universo é vivo. Tudo se transforma. É uma natureza. Não existe morte, só existe transformação. Não existe. Os espíritos sempre falam pra mim, porque um dia eu tive uma saída do corpo assim, aí eu vi, saindo do corpo, eu vi um... Eu vi como se fosse de veias, veias de cor violeta, violeta bem clarinho, em volta de todo o planeta. E eu também vi, em volta do planeta, uma cor violeta com azul. E eu vi essa teia que existia em todo o universo. Existia como uma teia de veia, como se fosse veia do corpo. Um sistema circulatório, né? Exatamente. Aí eu perguntei pros espíritos, e falaram assim, isso aí são as veias etéricas. Muitas das viagens de orbes a orbes, ou de planetas a planetas, são feitos pelos espíritos, são feitos por esta veia. Por esses canais, né? Por esses canais etéricos. Você está entendendo? Então, quer dizer, a situação é muito mais vasta, muito mais complexa do que a gente possa imaginar. Mas ela é simples ao mesmo tempo. Por quê? Porque é a vida. A vida é isso aí. Você nasce, você morre, você nasce, cresce, morre, em seguida você passa do lado de lá, ou do mesmo lado, mas de uma maneira onde você não pode ver o que é aqui, ou não pode ver o que quer lá, ou você pode ver, mas você existe, porque eu entendi que existem autorizações também, você não pode fazer o que você quer. Você está entendendo? Então, quer dizer, as coisas são muito bem feitas. Então, quer dizer, que quando as coisas são assim, a responsabilidade é sua. a responsabilidade do planeta Terra é nossa, e de mais ninguém. Realmente, a gente foi colocado aqui, e daqui a gente não consegue sair, por mais que a gente tente no corpo, a gente não... É difícil. Estão tentando ir para a Lua de novo, mas está difícil, ainda estão experimentando meios de chegar na Lua, que é tão pertinho aqui da Terra, imagina ir para outros planetas. E a gente foi feito para ficar aqui, para conquistar esse nosso espaço aqui, e melhorar aqui, né? Uma coisa que a maioria das pessoas que estudam ufologia não conseguiram entender é que muitas dessas criaturas, desses seres, ou dessas entidades, se chame como você quiser, conhecem exatamente a natureza humana. Não somente a natureza física, mas a natureza psíquica do ser humano. que sabe exatamente como o ser humano funciona. Por exemplo, eu sei que aí no Quixadá, no Quixadá, aí no Ceará, existiam muitas aparições de OVNIs e coisas assim muito estranhas, onde as pessoas falavam que viam lobisomem, que viam fantasma, e as luzes continuavam descendo, e os negócios continuavam aparecendo. Era só para afugentar as pessoas, para eles continuarem fazendo os negocinhos deles, pô. A galera não se liga que muitas dessas entidades aí utilizam nossas fraquezas, as coisas que a gente faz, e eles sabem como a gente funciona. A gente foi estudado. Para influenciar, né? É, influencia, inclusive eu tenho certeza que a religião foi muito influenciada. Você está entendendo? É, com certeza. Manipulada, né? Tem muitas dessas entidades aí que tem um grande poder mental. Tem um grande desenvolvimento mental por trás. Não, e as pessoas do mundo, mesmo os seres humanos que estudam isso e aprendem, mas ainda estão no ego, eles usam isso para se beneficiar. Os líderes políticos, os líderes religiosos, religiosos. Os líderes, de modo geral, eles criam, né, suas instituições, sejam políticas religiosas ou sociais, Como é que você pode acreditar no que diz um americano? O governo americano... Não falo do povo americano, falo do governo americano. Governo, é. Como é que você pode... O governo americano é um governo muito complicado, inventa muitas coisas. É um governo que inventou a história que o Saddam Hussein tinha arma de destruição massiva e foram lá e não tinha nada. Quer dizer, isso aí é tudo manipulação mental. São coisas... E não é teoria do complô. A realidade é essa, pô. É. A realidade é que você não pode acreditar. E hoje em dia, com a internet e com as redes sociais, existe uma tecnologia de comunicação que estão dominando, algumas pessoas estão dominando, e que estão criando realidades paralelas, né? Você... Criando mundos paralelos. Fugindo da vida. Uma determinada ideologia, uma determinada religião, ele cria um mundo ali paralelo e manipula e domina aquela massa, né? Se beneficiando dela. Exatamente. Eu canso de... Aqui na França, eu tenho muitos amigos... Alguns também não falam mais comigo. Porque falou que eu estou na teoria do complô. Eu falei, eu não estou na teoria do complô. Eu não tenho nada contra os aliens. Eu sei que eles existem. Eu não duvido disso. Eu não tenho a menor dúvida. O amor é tão grande que espécies foram criadas em todos os locais do cosmos. Eu não tenho dúvida disso. O amor do Criador é gigantesco. A questão é o que a gente vai fazer dessas informações. O que nós podemos fazer para não ficar numa situação onde a gente já é dominado no nosso planeta por... Vamos dizer assim, por entidades que não são benéficas à evolução da espécie humana. E principalmente a gente vai cair numa espécie que também é inferior a gente espiritualmente. Porque a maioria dessas espécies não acreditam em nada de nossa espiritualidade. A maioria dessas... Eu vejo... E outra, eu vi um monte de gente aí porque eu tive conversas com coisas estranhas assim mentalmente durante a noite e tive experiências também de seres espécies. Quando eu era bem jovem, eu morava no interior de São Paulo. Inclusive, os mesmos objetos que eu filmei naquele dia de noite vieram no meu quarto me buscar. Está entendendo? Dorme, a gente não vai te machucar. Eu falei, então tá. Eu peguei e dormi. Você está entendendo? Então, quer dizer, a questão é muito vasta. Porque tem muita gente que confunde coisas espirituais com o poder mental. Existem muitas criaturas aí que estão no universo que têm um poder mental gigantesco. Que sabem que te criam imagens dentro de você, dentro do seu mental. Olha, você tem algum texto aí? Você disse que tinha vários que você gostaria de ler. Vamos ler, vamos ler. Vamos tudo ler. Assim, depois a gente fica tranquilo. Eu recebi também, no mesmo dia, no mesmo momento, quando eu fazia as cartas para você e para o teu canal, era o João José de Freitas. Vocês podem procurar no canal do Paulo aí, do Dr. Paulo, tem as cartas do João José de Freitas. E aqui está escrito Caminhos. A carta chama-se Caminhos. Todos os caminhos são bons, pois dele ocorrerá a evolução. Bem-aventurado é o amor no coração de cada um de nós, pois dele se propaga o amor maior. As tristezas e as alegrias são sonhos mal acabados para os seres eternos. Tenham consciência que o fruto da vida na terra amada do Brasil é o amor, e este amor que muitas vezes é mal interpretado pelos irmãos e irmãs ainda encarnados. Tenham fé nas palavras do Mestre Jesus Cristo, irmão maior que veio nos dar as chaves para abrir as portas da eternidade. Tenham fé em vós, pois a eternidade se exprime através vós, através os homens e as mulheres encarnados. Não fujam da vida, pois fugirão também da morte. Tenham os olhos abertos para a realidade da vida que se transforma a cada segundo. Olhem a vida de uma maneira que o sol brilha permanentemente a cada instante. Tenham amor um pelos outros, pois você está na presença do Filho e da Filha da Eternidade. Sejam livres nas suas escolhas. Amém, amém, amem, amem sem nenhuma outra escolha. Esqueçam todo o sofrimento pelo perdão e principalmente sejam felizes, pois a vida é um dom maior da espiritualidade para a sua evolução. Há um amor maior meus sinceros respeitos e gratidão por me deixar me exprimir meus sentimentos por intermédio de um médium Carlos Viotto e irmão José João José de Freitas Brasil cidade do novo amanhecer nosso lar. Este aqui é para você, Paulo. A alegria de existir. Mas esse aí é bem dele? João José? Não. Esta aqui é Duas Marias. Essas Duas Marias depois a gente explica quem é. Mas diga aí. A alegria de existir. Nos fortes laços do amor que estamos unidos as encarnações se passam umas depois das outras e aprendemos que a realidade da vida é o amor e que este amor tem uma fonte maior. esta fonte límpida e maravilhosa e sem nenhuma dúvida é uma realidade. Fonte divina que brilha e brilhará pela eternidade. Pois a fonte que une um amor une também o amor de mãe pelo seu filho. A realidade da vida é o amor meus caros irmãos e irmãs. Tenham fé que um dia todos que um dia tudo será explicado como foi a mim ao meu filho Paulo com muito amor de sua mãe Maria Maria 2 com todo meu carinho a você Paulo te desejo meu querido filho espiritual muita paz e alegria pois és tu meu filho também pois tu és meu filho também e eu e sua mãe estamos em paz vivendo nosso amor fraternal e orando muito por você e por todos os que necessitam de orações pois aqui neste mundo nós estamos no amor e na paz de Cristo um grande beijo de sua segunda mãe Maria B Interessante Irmãos e irmãs da fraternidade espiritual as vozes que escutassem estão nossos irmãos orando estão nossos irmãos que vivem a alegria da vida eterna vivendo e orando pela alegria de existir caros irmãos e irmãs tenham a certeza que tudo continua pois o amor é a única e verdadeira palavra que une nossos corações tenham fé na harmonia de uma vida simples cheia de palavras doces pois a realidade é uma criação do espírito tenham amor nos seus corações e tudo irá acontecer de uma maneira simples e sem sofrimento pois o Pai Eterno nos ama e não aceita o sofrimento dos seus filhos e de suas filhas a todos os meus queridos irmãos e irmãs tenham fé em vós pois a realidade é muito maior do que pensais a realidade da vida é a eternidade um grande abraço a todos com muito carinho e amor nossas mais belas preces vão a todos meus irmãos e irmãs agradecemos aos irmãos e irmãs de centros espíritas terreiros igrejas cultos a ajuda da unificação do amor no nosso Brasil obrigado a todos pelo auxílio dado a fraternização irmãos e irmãs da fraternidade espiritual a luz é o caminho nessas leituras aí tinha mais de um de um espírito você começou a falar das duas marias depois parece que mudou um pouco então esse aqui esse último que eu falei era eu já recebi várias cartas é o é como se fosse uma uma união de espíritos né uma fraternidade espiritual que são vários espíritos né que trabalham em progresso da humanidade aí eu recebi a carta de eu tomei até um susto eu falei vixe as duas marias eu entendi duas marias é é essas duas marias eu até falei na introdução de de um daqueles vídeos que você mandou pra gente o último deles no fechamento eu me lembro que eu falei é dessa psicografia que eu recebi através de você que eu estava até passeando com a minha esposa numa cidade aqui do interior do Pernambuco é tirando uns dias de descanso e de manhã cedo você ligou pra mim dizendo que tinha recebido umas é uma psicografia diretamente pra mim não tinha entendido muito bem porque eram duas mulheres todas as duas diziam que era minha mãe e uma era mãe realmente biológica e a outra era como se fosse uma mãe e aí eu fui entender naquele momento que era notícias da minha mãe falecida em 2019 2018 Maria Suzete e da irmã dela por parte de pai que era irmã só por parte de pai que era Maria Benvenuta Benvenuta que você disse Maria B né que ela se identificou como Maria B que era uma tia minha que ela passou uns anos comigo quando eu era muito criança eu tinha na faixa de de dois a quatro anos mais ou menos período que ela ficou comigo e ela cuidava de mim porque minha mãe passava o dia trabalhando era professora de manhã de tarde e ela ficava comigo ao ponto de eu confundir as duas eu não sabia quem era minha mãe e quem era minha tia porque as duas tinham esse papel né e ela até brincou com a minha mãe uma vez que minha mãe não gostou porque ela me botou no braço e eu ainda me lembro disso e disse assim Paulinho que ela chamava Paulinho quem é sua mãe aí dizia você e quem é sua tia aí eu apontava pra minha mãe aí ela ficava rindo e minha mãe ficava com raiva não é não não é assim eu sou sua mãe ela é sua tia ficava aquela confusão né então o que aconteceu com elas é que houve um desentendimento entre elas e quando no auge dessa dessa minha relação com as duas houve um desentendimento muito sério e aí essa tia que morava com a gente saiu da minha casa de uma forma brusca e violenta violenta assim entre como palavras a forma como ela saiu de lá né e eu nunca entendia aquilo porque eu era criança né como é que pode acontecer isso né ela sair daqui dessa forma e dali pra diante eu não tive mais notícia dela de jeito nenhum e de um tempo pra cá eu comecei a pensar nela digo olha a minha tia bem-venuta Maria bem-venuta a essa altura deve ter já desencarnado porque faz pela idade que ela tinha aí comecei a pensar nela com a minha mãe né o encontro das duas lá porque as duas também não se falaram mais depois disso foi décadas né atrás que isso aconteceu eu já vou fazer 60 anos isso aconteceu eu tinha uns 3 a 4 anos então aí de repente aparece as duas através da sua psicografia falando naquela primeira ocasião que as duas me acompanhavam né essa minha tia dizia que estava comigo o tempo todo que estava feliz as duas estavam felizes pelos rumos que eu estava dando a minha vida mas já divertiram que eu tinha que tomar cuidado com a minha saúde me cuidar melhor da saúde e tal e agora as duas apareceram aí falando uma coisa interessante né no caso a primeira Maria que era Maria minha mãe ela disse assim tudo será explicado pra vocês assim como foi explicado a mim e eu achei muito interessante isso porque quando a gente está aqui a gente vive no ego as duas brigaram né justamente por isso porque não sabiam dessas realidades dessas coisas viviam no ego e aí naquela disputa tanto que a disputa quem é minha mãe e quem é minha tia né a disputa puramente do ego e essa disputa se ampliou não só por mim mas por muitas outras coisas e as duas romperam mas a gente vê que quando a gente chega lá do outro lado a gente retoma a consciência da verdade as coisas são explicadas né e aí aquela personagem Maria Suzete que era minha mãe Maria Benvenuta que era irmã dela se une em prol de um bem que no caso ali em torno de mim mesmo o amor que as duas sentiam por mim e se transformam em outras criaturas não são mais aquelas duas mulheres agora são pessoas são espíritos esclarecidos já passados pela revisão da vida que tiveram passado pela nova pelo reencontro com a com a realidade espiritual e aí tudo é explicado e elas passam a falar de amor né de amor incondicional laços de amor né que unem elas eternamente não tem nada a ver com aquilo digamos que pelo que eu entendi pelo que eu senti né pelo ressentimento que eu senti pelas sensações que me deu parece que que pelo lado de sua mãe sua mãe biológica existe uma certa tranquilidade que já era o caso de sua tia de sua tia que foi sua segunda mãe que já já era uma pessoa mais vamos dizer assim mais calma né mais assim esclarecida sua mãe parece que entrou no mesmo foi é porque sempre é assim né espíritos mais conscientes ajudam aqueles que estão porque a sua mãe na época tinha certos problemas de ordem pessoal né familiar e tal e estava um pouco mais um pouco mais nervosa né tanto que na época na época ela me falava por exemplo naquela época que eu te chamei pelo WhatsApp a peça e se o local onde eu estava tudo ficou frio né o meu corpo também começou é porque ela me falava as coisas e eu não queria falar pra você e ela ficou nervosa e um espírito quando fica nervoso é essa sensação que dá de uma sensação de frio muito grande né mas assim tudo evolui a questão é assim é que depois da morte física as pessoas se transformam como diz os espíritos muitos espíritos me falaram a respeito disso a famosa crisalida né o a da borboleta né crisálida a crisálida a crisálida né então aqui em francês a gente chama crisálida né os espíritos aqui que me falam em francês sempre falam dela é crisálida então a famosa crisálida né que quando você sai deste corpo e sai uma outra coisa né sai uma outra um outro tipo de consciência né é uma metamorfose né que a gente faz acontece acontece uma transformação né acontece uma transformação mas veja bem isso aí não é para todos também né existem aqueles que precisam de um certo tempo outros que precisam passar por locais para poderem se liberar porque as pessoas acreditam que o umbral como diz os espíritos ou purgatório todos esses tipos de de regiões aí do plano astral seriam coisas de ruins e tal e na realidade seria mais locais para a gente poder se liberar para continuar avançando né inclusive né quando se na religião diz assim o seu espírito vai ser lançado no inferno eterno se você for não se não for salvo ou vai para o paraíso eterno se você for salvo eu tenho visto que quem vai para o umbral esta é a parte 2 assista também as partes 3 e 4 de Transcrição e Legendas Pedro Negri